Não tem problema você ter uma dívida se você tiver capacidade de fazer essa dívida para fazer investimento e não para fazer custeio. Deixa eu te falar, se eu não acreditasse nisso, eu não estava sendo candidato a presidente da República. Vamos ver o que aconteceu nesse período, logo depois que o senhor teve dois mandatos, depois veio o Dilma. Nós tivemos, como o senhor descreve, uma política voltada para criar superávites primários, ou seja, a capacidade de pagar, de criar o superávit sem considerar o pagamento de dívida. Isto foi se deteriorando já no seu segundo mandato. As propostas, foi, são os números, eu não vou brigar com o IBGE. Mas me dê os números. Os números são. O senhor passou de 3,5% dívida superávit primário para um déficit de 4,5% ao final do governo Dilma. Não, não é verdade. Não é verdade. Ok, a gente checa. Eu trouxe até aqui para lhe mostrar. O que eu quero descrever e a partir daí lhe perguntar é o seguinte, a ideia de que o Estado seria um grande indutor do crescimento através de volumosos investimentos e papel dos bancos públicos, essa ideia acabou no maior desastre econômico brasileiro do século. Nenhum país que não esteve em guerra perdeu tanta renda como o Brasil perdeu ali entre 2014, 15 e 16. Ou seja, a fórmula aparentemente não funcionou. O senhor vai insistir nela? Deixa eu te contar uma coisa. 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 Obrigado.